As músicas do Pestinal Panda Olha, qual é o teu talento? Olha, o meu talento é claramente a boa disposição. É verdade. E a tua Joana, qual é o teu talento? Olha, o meu talento é dançar. E agora, vocês também têm que dançar connosco. Dancem com a banda do Panda! Vamos! Olá, banda! Tu és o meu amigo, tudo contigo. É mais divertido, aprendo a crescer. E a ser melhor, o mundo precisa mais amor. O Panda tem amigos muito especiais. Somos diferentes, mas todos iguais. Temos muitas cores a pintar a vida. O mundo assim tem mais alegria. Alegria, alegria. Olá, panda! Olá! Tu és o meu amigo, tudo contigo. É mais divertido, és tão brincalhão e especial. A amizade é fenomenal. Uns têm em menos, outros têm em mais, mas no fundo somos iguais. Hoje aprendi uma grande lição, escolho os amigos com o coração. O Panda tem amigos muito especiais. O Panda tem amigos muito especiais. Somos diferentes, mas todos iguais. Temos muitas cores a pintar a vida. O mundo assim tem mais alegria. O Panda tem amigos muito especiais. Somos diferentes, mas todos iguais. É tão divertido, ele é o maior. Com o Panda aprendo a ser melhor. Ser melhor, ser melhor. Com o Panda! Uma salva de palmas para a banda do Panda!